Música 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 Tá chorando pelo São Paulo de novo? Chorando Música Música Que cebola, seu tomate Música 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 Pra mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Se perder, tamo fora. Ah, meu! Vamos, meu! Pra frente! Porra, bando de burro, meu! Fica o cacete, meu! Olha isso! Não é pra tocar bola atrás! Porra! É pra ir pra frente, meu! Que saco! Você quer fazer, Paulo? Não dá, mãe! Porra, puta timinho, meu! Mas, filho, não adianta você gritar. Não adianta, cara! Eu vou amanhã no CT, foda-se a aula da manhã! Eu vou amanhã no CT reclamar com esses filhas da puta que jogam no São Paulo! Esses bostas do São Paulo que não jogam porra nenhuma dentro de campo! Esses filhos da puta do São Paulo! Fala abaixo que vão ligar pra cá dizendo que você tá falando palavrão! Que ligue! Fala abaixo, Paulo! Porra, meu! Que coisa mais chata! Não, não dá, mãe, pra ver um time tão bundão assim! Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Caralho! Muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Isso aqui é curto e grosso! É pro jogador de São Paulo, pra comissão técnica de São Paulo, pra esse de início de São Paulo, pra todo mundo de São Paulo lá! É o seguinte, ó! É simples, é curto e grosso, meu! Cambada! Vocês perderam o jogo, faz só nós passar vergonha! Só vergonha! Tá? Uma parte da torcida tá dizendo que tá no caminho certo! Caminho certo, vai pra igreja! Lá é o caminho certo! Aqui é futebol! Vocês tem que jogar bola, vocês tem que ser hombridade! Vocês tem que jogar, vocês tem que ganhar o jogo! Vocês estão fodidos! Esse ano vocês tem que ganhar o campeonato, caralho! Vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo com a torcida! E outra! Torcida vai falar que tá no caminho certo! Caminho certo, vai pra igreja! Diniz, vai tomar naquele lugar, Diniz! Se vocês perderam esse campeonato! A raiva que eu tô! Eu vou aí, cambada de lasanha! Vocês vão ver, eu pulo, pulo, essa bosta! Mas eu vou dar uma lição pra vocês! Olha a raiva que vocês fazem eu passar! Entendeu? Cambada! Sua casa caiu e você foi eliminado Tá eliminado Tá eliminado Tá eliminado Sua casa caiu e você foi eliminado Você vai ver que comigo não tem esse Tuxê! O São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil Aaaaaaah! Sobre esse morfético, esse lazarento, esse filha de uma puta, esse corno, esse mundiça, desse time de futebol, chamado São Paulo Futebol Clube, desses dirigentes, desses morfético, desse morbioso que é o Udiniz, esse que usa esse capacete, esse mundiça, esse sem-vergonha, é porra nenhuma no Morumbi. O São Paulo não conseguiu, o São Paulo não conseguiu ser digno, não teve vontade, não teve graça, não teve a puta que pariu, o São Paulo não mereceu. Esse jogo foi mais vergonha, esse jogo foi mais vergonhoso, mais lazarento, mais mundiça, do que o jogo com o Mirassol, com o Lanús, com os outros derrotas. Trinta e três eliminação, vá pra puta que pariu, Diniz, eu quero que você vá pra merda, seu filha da puta, eu tô falando com você, Silvio Bertini Júnior, você vá pra merda, seu filha da puta. Agora, obrigação ganhar um brasileiro, se foda, depois que ganhar um brasileiro, você, aí, esses merda, jogador peneirato, jogador agressor salsicha, esses jogadores mulamentos, jogador filha da puta que tem o São Paulo, vão embora do Morumbi. Porque agora vocês vão ter um cara pra xingar, se eu tô aí no Morumbi, eu pulo a cerca, pulo a pulo, eu vá no campo e meto a mão na sua orelha, seu Diniz, seu corno, seu corno, que nem o seu advogado ia falar que vai me processar, me processa, que eu vou dar cinquenta tombos pra você, seu filha da puta, cinquenta, a hora que eu encontrar o seu padrasto, toma também, seu filha da puta, porque vocês não podem fazer isso que estão fazendo no São Paulo, seus morféticos, lazarentos, Diniz, seu filha da puta, vocês não estão fazendo isso que estão fazendo no São Paulo. Eu não acredito que vocês fizeram isso que o São Paulo, fizeram o São Paulo perder a chance de chegar numa final da Copa do Brasil. E do outro lado, nós vamos ver quem? Nós vamos ver essa merda do Palmeiras estar numa final da Copa do Brasil. E é mole uma coisa dessa? É mole? Então, o que você vai falar? Então, eu vou falar uma verdade, esse capacete que tem que usar, sou eu mesmo, que eu acreditei em você, seu corno, Diniz, eu acreditei em jogadores de São Paulo. E o que eu recebi em troca? Recebi essa pulguetada na bunda, seu filha de uma puta. Então... É isso, meu grau, valeu que tá fechadão, cãfim pelo trem bala. É isso, meu grau, valeu que tá fechadão, cãfim pelo trem bala.